Parabenizar o nosso secretário Maurinho, através dessa parceria com o Fábio, trazendo essa segunda Patrocamp para Patrocínio, essa segunda edição, e mostra que Patrocínio está no caminho certo. Nosso prefeito, um grande gestor, fazendo da nossa cidade uma vitrine. E agora, novamente, num cenário onde mostra que nós temos, além de grandes obras cuidando das pessoas, nós também estamos com toda a infraestrutura para poder receber esses mais de 3 mil atletas, para poder fazer uma grande Copa e, quem sabe, revelar os nossos futuros jogadores pelo Brasil.